Fala galera, e aí? Tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E meus queridos, estou brincando um pouquinho de Mage Frost aqui, e vocês estão se falando aí, por que que você tá em Maldraxxus, Hooli? Porque eu tava testando todas as skills de pacto, e a que mais me chamou a atenção foi a de Maldraxxus. Por quê? Porque a gente vira um fodendo mago necrolord bolado, e eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Eu tô jogando aqui, vou matar uns bichos só pra vocês verem mais ou menos como é que tá. Primeiramente, eu vou mostrar meus talentos, né? Eu gosto muito desse talento nova de gelo. Esses aqui pra mim não faz tanta diferença não, talvez um reação em cadeia seria bacana de colocar aqui. Ou uma chuva de cometa também, pra poder dar aquele AOE mais massivo. Pra que o orb, esse aqui do orb é legal de colocar, porque quando eu uso o orb eu posso utilizar automaticamente uma nevasca, né? E se eu não me engano, eu coloquei um conduíte aqui, vamos ver, que o conduíte aumenta... Ou eu não devo ter colocado, não é possível. Tem um conduíte... Ah, eu não coloquei ele, ó. Aumenta o dano e lerdeza de nevasca em 5%, cara. Será que eu posso colocar aqui? Não, eu tenho que ir lá na mesa pra colocar. Bosquei, bosquei! Tinha que ter feito esse combo. Mas e aí, velho? É muito divertido jogar isso aqui, cê é louco. Não tem como não, jogar de... Vamos bater uns bichos aqui só pra vocês verem a... O trem. Eu botei pra joinar uma dungeon também pra gente ver o desempenho dele na dungeon. Automaticamente já posso puxar a nevasquinha. Olha isso, velho. Eu tenho que botar lá só pra arrumar o conduíte. E botei a build de punhal glacial, né? Coloquei o talento aqui pra puxar um punhal glacial. Porque é muito forte. Realmente é um punhal glacial muito forte, mano. Ele bate cerca de 10k, tá ligado? É muita coisa pra um boneco que acabou de criar com 138 de 3 level. Então... Eu não consigo sobreviver sem saque automático. É complicado. Tem interface... Saque automático... Combate... Rolagem de texto pra... Ah, não ativei. Não, mano. Aí, foi. E aí, botei pra joinar uma dungeon aqui. E... Vamos dar um bisu nos outros conduítes que eu coloquei também, só pra vocês terem uma noção. E são... Eu ativei todos ali, né? Tem uns conduítes muito legais. Esses aqui são os gélidos de ataque, item de resistência, tem umas coiseiras. Isso aqui vai ser bacana. E o legal é que quando mudar o vínculo que você tiver com outro personagem, vai mudar essas aqui principais, né, velho? Vai ter outras habilidades. Aí você pode montar sua build do jeito que você quiser, com relação aos conduítes. O que eu coloquei foi aumento do dano do orb congelado em 10%, que é muito top, né, mano? Orb congelado é uma skill que é violenta, então aumentar o dano dela em 10% é muita coisa. Eu reduzi a recarga de lampejo, porque lampejo é mobilidade. Mobilidade eu também gosto muito. Quando o Ice Vans tá ativo, os seus Critical Strike reduzem o cooldown mais 0,15%. Reduz o cooldown do quê? De Ice Vans, que é esse aqui, ó. Vê as gélidas. Acelera em 23 segundos o lançamento de Feitiço congelando. Mano, o burst dele tá muito forte. Tá muito da hora. E eu vou mostrar pra vocês, antes de entrar na dungeon, por que eu escolhi Maldrax. Tipo, a gente tem o escudão, né, que o escudão é padrão de Maldrax aí, todo mundo tem. Mas o magão, ele vira esse chegado aqui, cara. Se liga no bagulho doido. Aí você casta os bagulhos no cara, orb congela, manda seta de gelo que dá mais dano quando o bicho tá congelado. Nevasca instantâneo. Mano, eu vou ler pra vocês o que ele faz, tá? Só pra não ficar devendo informações. Vou puxar um... Ó, vou dar um punhal glacial no cara, vamos ver quanto que vai dar de dano. 5k. 5k porque ele não tinha mais vida. E esse bichão aqui, ele é muito forte. E o mago gélido, ele consegue trocar com bichos assim, muito de boa, porque eu congelo, né, mano? Ih, o cara puxou um... Não sei o que que é isso que ele puxou aqui não, velho. Vou dar um punhal glacial na cara dele pra ver qual que é a boa. Toma. 11k de punhal glacial. Mano, é imoral, né, velho? No BFA os caras batem... Os caras batem muito de punhal glacial. Ó, isso aqui é a skill do orc que eu falei pra vocês, de... Do orc não, do guerreiro. Já toma aí outro orb, toma mais lerdeza. Nevasca... Mano, os bichos não andam. Os bichos não andam. Eu ainda posso congelar ainda. Nossa, o imp você só usa quando tá procado, tá? Porque senão é uma merda. Vou dar um punhãozão na cara dele aqui. Ah, eu agora só vou me mover depois. O bicho, ele acha que vai te bater, né? Aí você pega e... Opa. Um abraço, irmão. Posso dar um coninho de gelo nele aqui. Congela ele no chão mais uma vez pra ele ficar puto. Tá vendo? E você... Mano, a vida nem desceu. A gente consegue lidar com bosses tranquilamente. Vou mandar um outro punhal glacial na carinha dele aqui. 10kzinho. Combado. A gente tem essa skill aqui que a gente pode voltar no tempo. Eu acho que ia voltar no tempo mesmo. A gente ativa ela e depois aperta de novo e volta. É isso. É assim que funciona. E o bicho já morreu. Eu tô achando aqui que eu tô desviando de alguma coisa dele. Ele já capotou. E aí fizemos a quest. De cara já fizemos a quest. Aí temos um petzinho que fica batendo também. O pet, ele tem uma skill que ele congela no coisa. Eu posso até colocar no F essa skill aqui, ó. Vou deixar o bloco de gelo pra cá. Porque assim, no PVP, mano, esse stun do pet, ele é muito importante. Então se você tiver a colocar... Porque, por exemplo, eu tô trocando. Eu vou trocar com esse veterano aqui. Comecei a luta. Pum! Stunei. Beleza. Já congelei o cara no chão pra eu poder mandar um punhal glacial. Já vai tomar o punhal glacial de graça. Morreu, eu acho. Morreu. Tem que ser no grandão. Tem que ser no grandão pra mostrar a ideia. Porque, por exemplo... Se o bicho chegar em mim... Ele vai tomar slow, né? Minhas habilidades dão slow. Posso castar a nevasquinha aqui só de... De meme. Vou stunar ele no chão. Beleza. Teleportei pra longe. Castei minhas habilidades. Só que eu tô agrando aqui também o fino, né? Vou mandar uma nevasca aqui que tá... Tá de graça. Aí, ó. Vou usar outra skill de stun. Stunei. Teleportei de novo. Show. E... Ainda temos o stun do pet. O F... Do pet, ó. Vou mandar no pé dele aqui. E ele ficou congelado de novo. Eu acabei usando o outro que tinha recarregado... Essa skill nova de gelo aqui. Eu acabei utilizando ela. Não faz sentido. Só que a gente pode ficar simplesmente... Congela o cara. Corre. Congela o cara. Corre. E eu vou usar a skill do tempo aqui, ó. Vou usar o... Não vou usar o escudo, não? Vou... Vou voltar no tempo. Voltei no tempo. Dei um baile nele. Stunei. Blinquei pra fora. Vou usar meu burst. Posso usar o stun do pet de novo. Carrega muito rápido. Magão bolado das trevas. Toma o outro nevasco aí, irmão. Vou dar um punhão glacial na cara dele. Na cara das inimiga. Tome. A vida do bicho... O bicho simplesmente desiste de viver, né? Porque ele não vai andar. Não vai fazer mais nada. Tem um cara só pra bater aqui. Pra pegar o final. Tá vendo? Mano, é uma rotação muito dream, né? Já tomou... O bicho já... Não sabe nem o que aconteceu com ele, ó. Ele só tá tomando slow. Míssel. Pet batendo. Todo mundo... Mano, baga o gelo. Vou falar pra vocês, ó. É... Por mais que o Fire tá batendo muito no BFA, eu gosto do Gelido mesmo. O Gelido é um dos mais gostosinhos de brincar. E aqui, ó. Deixa eu ler a skill pra vocês do Mortra. Só pra vocês verem, ó. Transforma-se em um poderoso mago descarnado por 20 segundos. Enquanto estiver na forma de mago descarnado, seus feitiços, seta de gelo, bola de fogo e impacto arcano atinge até dois inimigos próximos ao alvo e seu dano mágico aumentado em 10%. Seta de gelo. No caso, seta de gelo é essa aqui, né? Ela vai estimar dois alvos. Atinge dois inimigos próximos ao alvo e seu impacto mágico aumentado em 10%. Ou seja, ajuda no AOE. Ajuda bem no AOE. Ih, é uma foda dentro do skill bonita. Pode ter melhores? Pode ter melhores. Mas eu gostei muito dessa habilidade, guys. Gostei mesmo. Mas aí, quando lançar, né? A gente vai escolher com mais atenção. É mais pra testar mesmo. Igual os conduites que eu tô fazendo pra testar aqui. Só porque eu botei pra jornar uma dungeon agora não tá indo. Estranhamente. Vou dar mais um sacode na rapaziada aqui. Eu posso congelar o cara. A seta dá mais dano quando ele tá congelado. Tá morto. Fez o quê? Nada. Nem brincou. A gente tem o invisível também, né? Pra gente poder startar aquele PVPzinho camuflado. Quando o cara vê, ele já tá tomando um punhal glacial. Vou congelar. Nus. Nus. O que vocês estão achando aí? Deixa, não esquece de deixar nos comentários. E, mano, lembrando que se vocês estão me assistindo agora se vocês estão vendo esse vídeo de Mago Gélida aqui provavelmente eu estou online na Twitch, mano. Na twitch.tv barra hooligans. O link tá na descrição. Tô fazendo live lá também. Hoje à noite teremos live aqui no YouTube. E à tarde eu dou uma brincadinha de live lá na Twitch também. Então se você puder aparecer caso você não possa comparecer na live da noite e quiser dar um pulinho lá na Twitch pra poder assistir nós só dar um chego lá. Toma online, manda sua dúvida. Se eu souber responder, é claro que eu vou te responder. Se eu não souber, a gente pode correr atrás, beleza? Então, obrigado aí por estar assistindo esse vídeo e por já ser um inscrito no nosso canal que eu tenho certeza que você já é. Muito bom, mano. Se não for também, considera se inscrever que ajuda demais. Estamos crescendo aí. Rumo a 16k, mano. Eu nem tive tempo de agradecer vocês. Tá crescendo tão rápido que eu não tive nem tempo de agradecer. obrigado de coração por essa família aí que a gente tá construindo. Por essa galera maravilhosa. Show demais. Tome. Punhal Glacial pra poder comemorar. Puxar uma nevasquinha aqui. A nevasquinha castada também não é uma skill ruim de usar, não. porque ela casta relativamente rápido. Ó, vou dar um... Vou burstar. Vou usar tudo que eu tenho nos caras. Nossa, eu ponho um Glacial nesse maluco aqui. Nem vai ver o que aconteceu. Vai vir cá. Orbizão. Nevascona. Mano, é muito bom jogar com isso aqui, cara. É muito bom. Mano, é muito bom. É o que... A galera me pergunta, Ruli, qual que é o caster mais divertido? Aí, ó. Porque, teoricamente, você não precisa correr muito dos bichos porque os bichos não vão ter tempo nem de chegar em ti. E se ele vier pro seu lado, você congela também. Isso é ruim. Isso é do mal. Agora eu tô sem burst nenhum, mas eu posso deixar o congelamento do pet. E o congelamento do pet, ele acaba que comba com as suas outras habilidades, né? O alvo, quando ele tá congelado, ele toma mais dano. Ó, vai tomar uma setinha Glacial. Orb. Mano, não dá tempo do cara fazer nada. Ele só tá tomando. Uma pessoa que manja muito de mago gélido no PVP, ela destrói, cara. Ela destrói. Porque ele é chato. Ele é um boneco chato. Mas é também, ao mesmo tempo, muito divertido. É divertido pra quem joga, chato pra quem... Pra quem anda. Não, chato pra quem... Leva, divertido pra quem anda. Tipo, propaganda de carro, sabe? Ah, vamos fazer outra missão. Acumulador obtido. O oponente da arena batida. Essa aqui eu não consigo fazer, estranhamente. Estranhamente. Essa missão mundial. O maluco tá desrespeitando nós, irmão? Você tem certeza? Que você vai querer fazer isso? Nossa, a setinha dá muito dano quando ele tá... Puxar um escudinho. Absorvizinho. Mano, não sei. Não sei. Vou deixar pra vocês tirarem suas próprias conclusões. Eu tô me divertindo. Falar pra vocês que realmente eu não sei com o que eu vou jogar nessa nova expansão não, viu, mano? O único ruim de eu jogar de mago é que o meu mago tá na aliança. E aí eu teria que ter todo aquele BO de transferir ele pra horda, transferir ele pra hora 52. Isso aí já vai 180 reais. E aí rebenta a firma. Então eu vou manter os que eu tenho lá mesmo. Vou terminar de upar o meu DK. O meu DK, eu vou upar ele e pegar o set Heritage dos Blood Elf ao mesmo tempo. Que vai ser dois coelhos numa caixa d'água só. E aí, depois que fizer isso, a gente já tá relativamente tranquilo. Eu não sei se vocês assistiram a última live que eu fiz na roxinha. E eu consegui fazer todas as Mythica 15 no tempo. Eu tô pensando se eu vou cortar essa parte pra poder deixar aqui no canal também. Porque querendo ou não é uma conquista, né? E aí é bom a gente deixar documentado aqui. Tô pensando. Tô pensando seriamente em poder deixar pra nós. E foi muito bom, mano. É uma, tipo... Agora, pra eu terminar minhas realizações no BFA, que eu tava em meta mesmo, agora é só pegar aquela bolsinha do... Das visões. Que eu já deveria ter pego faz mil anos, mas como eu não peguei... Agora, né? Chora. Choram as rosas. Fazer essa outra missão aqui. O ciclo trouxe você até mim. Nem vamos fazer missão é nada. Vamos fazer a Dungeon. Dungeon. Todo mundo aceita. Todo mundo aceita que agora a gente vai mostrar o poder... Nossa, olha que imagem. Mostrar o poder do nosso... Olha, eu tô com um negócio... O que é isso aqui? Temos que purificar alguma coisa. Doesn't matter. Doesn't matter. Vamos só bater nos bichos. E é bom que o mago... Mano, jogar de mago, ele é muito... Ele casta rápido as paradas. Ele tá longe. Ele ajuda no controle. Ó, por exemplo, aqui, ó. Eu vou stunar todo mundo. Já vou mandar um orbzão lá. Já vou mandar uma nevasca. Se o bicho não pular em você... Você tá bem. Mas se pular... Eita, porra. Toma esse desnorteado aí na sua cara. Se o bicho não pular em você... Tá safe. Esses bichinhos que ficam pulando são muito... Vamos lá, vamos lá. Fomos atrapalhados no começo da rotação. Vai estar tudo safe. Essa dungeon aqui é uma das mais bonitas que eu fiz até agora. Sem zoeira. Nossa, o bicho só... Só foi. Ele vira do nosso lado. Ele vira amigo. Amigo! Shiryu! Amigo! E temos um monkey healer. Deixa eu ativar o perfil de hide aqui, mano. Porque eu não sei ficar sem perfil de hide, não. Tira a borda. Aí. Aí. Nossa. Ai! Desculpa! Eu acho que eu agrei só pra mostrar o AWE pra vocês. Vou usar meu... Vou burstar. Vou burstar. Pior que eu tô sem orb, hein? O bicho vê até em mim. Vou dar um punhal glacial na cara dele. Posso congelar. Simplesmente brincar pra longe. Fazer ele virar nosso amigo. Eu vou dar um punhal glacial nesse outro cara aqui. Só pra ele largar a mão de ser bobo. Pior! Pior! É muito controle de grupo. Vamos falar. Vamos... Em linguagem de League of Legends, é controle de grupo. Haha! Muito divertido, mano. Lá o cara já vai fazer um big... Big pause. A gente já vai chegar como? Orb tem toda hora, né? Orb... Orb tá tendo toda hora. Vou usar a skill do pet. Congelar todo mundo ali no meio. Mais uma nevasquinha procada. Puxei meu próprio escudo. Estou atordoado. Porque deveria ter dado Interrupt naquela skill do menino ali. Já tem orb de novo. E orb já dá em nevasca de novo. Mano, olha esse AWE, cara! Tisgrila, pelo amor de Deus. Os bichos não fazem nada. Eu só fico elogiando, né? Vocês devem estar falando, ah, hooligans, boba ovo. Boba ovo do Mago Gélido. Mas é que realmente é muito gostoso, cara. É muito gostoso. Eu acho que depois... Vocês que estão jogando de Warlock. Vocês que estão jogando de Xamã Elemental. Depois que vocês jogam com isso aqui, cara... Ai, sai de um blink e entra... Sai de um teleporte de um lugar e entra no outro. Aí trollei. Vou deixar uma nevasquinha aqui. Vou stunar os caras na nevasca. Não tenho um alvo. E aí, quando você não tiver o skill pousar, se não tiver nada procado, você só usa a seta de gelo mesmo, que é o que nós temos, né? Tenho que escolher um alvo. Aí os negócios vão procando. Aqui, ó. A gente já começa com um orb. Nevasca. Congela todo mundo pra eles não pular em você. Escolhe um. Mete um punhal glacial. Olha o Prist também. Como é que vai as alminhas dele. Nossa, o cara que tomou o punhal. Meu Deus, tá todo mundo em mim. Aí você estuna todo mundo como quem não quer nada. Brinca para longe. Ihu! Os bichos não estão nem entendendo. Os bichos ficam assim... Hã? 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 Eu teleportei nele? Cadê ele? Cadê ele? Eu vim nele louco. Ele teleportou. Aí você fica com carinha de... What the fuck, boys? Vou dar um... Você pode também dar um punhal glacial teleportando, ó. É legal, mas o que você tá castando aí você pode simplesmente dar um teleporte... E terminar de castar ela. Eu tô batendo bem, velho. Porque o tanque tá perdendo o agro dos bichos pra vir pro meu lado? Preciso de um alvo. Não é? Os bichos tão vindo tudo pra mim? Eu não tenho me direct? Não tenho nada? Eu não sou o rãter? Agora é o boss. Agora é o boss. Agora é o boss. Eu não sei se eu gravei essa dungeon pro canal. Eu tenho quase certeza que eu gravei. Eu vou usar meu burst. E vou lustar. E o lanche já tava vindo no CD. Vocês viram a seta indo pra dois alvos simultaneamente? Não consigo controlar. Não, por favor, sobreviva. Eu rompe uma. Eu rompe uma. O punhal glacial procurou. A gente não pode... Não pode recusar, né? Fica trazendo o grandão de volta. Parece a mansão capelo, aquele boss lá. Não consigo controlar. Vocês cumprirão minhas ordens. Você precisa resistir. Então o teleporte com o punhalzinho. Então eu rompi uma habilidade. Não consigo. Esqueci de buffar a galera. Muito bom. Vocês cumprirão minhas ordens. Você precisa resistir. As trevas me cercam. O único ruim do Adi é que ele fica tendo esses... Não consigo... Controlar. Se a gente conseguir evitar as skills dele, né? A gente pode simplesmente focar o outro cara. Talvez na mística essa mecânica aqui seja um pouco meh. Um pouco meia zoada. Vou pegar aqui a mountzinha. E agora chega nessa parte da dungeon. Eu não sei. Eu acho que eu já gravei essa dungeon pro canal. Porque eu falei pra vocês que era uma das dungeons mais bonitas, né? Mas... Eu só não fiz outras porque eu não tenho item level. Vergonha. Chegaram mais amigos pra jogar. Venham cá. Esse start dele é muito forte. Eu vou... Eu tenho que botar o conduíte que dá mais dano na nevasca. Porque pelo que eu vi aqui com aquele talento, eu uso nevasca toda hora. Preciso de um alvo. Você consegue se orientar na bruna? Escolha com sabedoria. Eu não aprendi ainda. Aqui, ó. É planta. Planta, planta. Ih, o cara já perdi. Já escolheu errado. Muito bom. Planta. Você tem que falar com o bagulho. Planta. É onde é o diferente. É isso. Já descobri. Você fala com todas e aí o que for diferente é o... Start tem errado agora a batalha. Mas tá bom. Usar o stun do pet. Mano, o nevasca instantâneo é o Dream. Simplesmente. Dream do Dream. Pra cá não vai ser, né? Não fui eu. Não fui eu que fiz essa cagadinha, não. Não. O cara vai... Isso aqui você pode trolar a sua PT toda, mano. Se você for a única pessoa que for pro lado ou pro outro lado. Olha, ó. A planta. Ali é a folha. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Não, não é aqui não. Mentira. Tinha que vir a terceira, né? Se fosse folha, certeza que a outra era diferente. Então, é... Pode descer aqui. Pode descer aqui, gente. Não, não é aqui não. Perdão. É a direita. Muita porra. Tenho que escolher um alvo. Nossa, os caras tão fortes. Os caras tão também derretendo os bichos. É só chegar perto que aparece? O que tem que fazer pra aparecer? O que tem que fazer? Ah, tem que só chegar perto. Então é esse. É tudo planta. É tudo folha, folha, folha. É esse em cima. É só ir no diferente. Perfeito. Prendemos. O bicho veio em mim. Sai daqui, ô. Cara, tem um bicho em mim, Tank. Obrigado. Não tem um alvo. Na hora que é um Monkey Tank e um... E um Healer Monkey. É folha, folha. Folha. Aqui é onde a gente veio. O esquema é uma pessoa fazer. E aqui eu acho que é o boss, né? Sapão, cabuloso. Ou não? Não é um boss, não. Cuidado, ele tá descendo muito rápido. Vou confirmar. Não é. Pago, excelente para fugir de mecânicas com esse Blink. Você já devolve o dano, né? Tipo, ah, errou seu dano, você já pega e mete um punhão glacial nele. O único ruim é que se você virar o crambunhão aqui, você tem que castar. É um castezinho. Mas fica legal, né, mano? Eu achei massa isso aqui, ó. Podia o Transmog do Mago ser assim, ó. Virei o Munhá, cara. O de vida eterna. Folha. Folha. Quanto aqui? Errei! Não, tá errado. Ué, acho que os caras tentaram entrar em outro lá, porque o meu era o certo, mano. Ou eu trolei, não sei, também vai saber. Você consegue se orientar na bruma? Aí volta lá atrás. Isso aqui pra quebrar a pedra vai ser, ó... Ó, mel. Ó lá, ó. Aqui. Não dá pra ver. Ah, os caras já vieram na certa ali, então eu trolei. A trollagem foi do youtuber. Ah não, é aqui, ó. Planta, planta. Planta, planta. Ué? Ah, eu não tô entendendo mais nada. Agora era igual e não é mais igual. Oxe, Maria. Oxe, Maria. O cara tirou do meu orb. Obrigado aí pela... Nossa, o cara só morreu. É bom. O que eu achei mais da hora é que você consegue ficar numa distância safe. Se o negócio engrossar do seu lado, você consegue congelar e teleportar. E se o negócio ficar muito ruim mesmo, você pode usar a skill de voltar no tempo, cara. Eu acho que é essa aqui agora. É diferente mesmo, hein? Será que ela dropou alguma coisa legal pra nós? Só roubeira, né? Temos lust. Houston, we have a lust. Vou puxar um escudinho aqui. Esse outro mago aqui, eu não vi de onde que ele ia, não. Mago não, esse priest. Não sei de onde que ele pegou. Se você desse inspect, tinha que mostrar. Inspecionar. Talento. Tinha que mostrar qual que era o... O trem dele. Palma de tigre. Ele já fez as quests pra pegar os lendários. Os lendários são legais, mano. Quando você começar a fazer os lendários seus, por exemplo, o lendário, ele melhora o negócio, ó. O cara perguntou aqui. Como você sabe qual que é o de lá? Aí pula, é o que é diferente. Palma de tigre. Chute Blackout e chute do Sol Nascente concedem a cura equivalente a 120%. Pro Monk, né? Que gosta de curar batendo. Muito show isso. Muito show. Vou dar o... Lust tem, né, mano? Talvez não tenha sido o ideal, porque ela tem umas fases, mas se a gente regaçar ela aqui já... Planta, planta, aqui, ó. Aqui é de boa. É a mesma mecânica da bruma, é só. É só batendo é diferente. Nossa, olha o punhal. Mano, o punhal... Quê? Planta, planta, planta... Todas são diferentes. Viva! Eu ganhei essa rodada. Ai, carai. Ela explode quando é, mas todas são diferentes. Aí é foda. Nossa, eu tomei uma na cara ali. Ela tem frontal, mano. Quem é a verdadeira? É eu. Vamos ver agora, ó. Planta, planta... São todas diferentes, cara. Eu iria nessa aqui, ó. Ela tá atacando essa? Não era eu, pateta. É tudo. Diferente. Eu acho que é essa aqui, ó. Eu acho que é essa. Vou bater na que eu acho que seja. Mano, é a primeira vez que eu levou um muaypa no trem, mano. Não era eu, pateta. Porra, é só vir no bagulho que parece que é o certo. E não era... Deu ruim. Era a última. Caralho, velho. Os caras não... Não conseguem. Eu fiz uma que todas... Era tudo igual e uma diferente. Agora parece que todas são diferentes. Parece que até tá bugado. Dá um frontalzinho. Dá um teleportezinho só pra dar um... Vem jogar comigo. Não, tem um... Ai. Morreu antes de fazer mais uma vez. Caraca. Que DG torta, mano. Meu Deus. A hora da brincadeira acabou. Que dungeon bonita, cara. Eu gostei muito dessa dungeon aqui. Vai dar raiva? Vai dar raiva. Mas... É boa. É boa. Isso não tá certo. Não está nada certo mesmo. Eu acho que uma coisa que funciona... Eu tenho levitate, né? Eu posso... Uh. I got the levitate, boys. Vem que ninguém toma dano, né? E aí a gente chega aqui... A dungeon consegue ficar mais bonita do que ela já era. Agora é só matar esses ratão. Tô sem orb. Ó, vamos dar o bagulho aqui. Só pra dar um tigre que teca. Virei o carmunhão. Orbizão. Nevascona. Tá vendo? Ó, vai mais setas de coisa. Se rolar um dispel é gorde. Isso. É um burst, ou é? É um burst, ou é? Talvez não seja mais indicado. Negócio é ter orb, cara. Negócio é ter orb pra start-up pool mesmo. Pegando umas carnes de... Tatu aqui. Estãozinho do pet. Meu stunzinho. Quando tem orb, vamos castar a nevasca. Stun a todo mundo. Orb em todo mundo. Tem vasquinha. Não sei como é que o bicho pegou shield. Se me der despair é gorde. Só vou usar o bagulho. Esse escudo aqui, ele é counter skills desse tipo, mano. É muito bom. Counter skills que vai te dando dano periódico. Aí, quando você tá tomando dano periódico, você pega e começa a castar o escudo. Ele vai subir no escudo. Muito bom, muito bom. É tudo porcentagem. Estamos fazendo porcentagem. Eu tô entrando nas lutas toda hora sem orb. Agora temos. Não tem mal. Eu preciso targetar algo primeiro. Mano, eu acho que eu tô jogando bem. Agora é o último boss. Tô jogando bem relativamente de maguinho. Faz muito tempo que eu não jogava, né? Coloquei as skills mais ou menos como é que... Fazer sentido na minha mente aqui. Esse boss tem que matar o Zayde, eu acho. Eles... Eles gostam de botar boss que fala Consumir. Aniquilação. Não tem o Lust. Pera lá. O Tank tem que fazer esse pull. Ninguém tá atacando o Zayde, ó. Só o pai. Devorem essa griguaria tentadora. Congelar eles aqui. Teleportar pra longe. Preciso de uma... Caralho. Ah, o ruim do cast é isso. Quando você tá terminando de castar a habilidade... Tudo se ilumina. Aí, teleportei pro bagulho errado. Errou. Errou. Não consigo usar o bagulho do tempo. Ó, acastei punhal. Voltei no tempo. Ah, achei que ia ter punhal de novo. Congelei a prole. Seu gestos são fáceis de se antever. Me... Seu gestos são fáceis de se antever. Não tem um alvo. Vou matar a prole, rapaziada. O escudo deu uma salvada ali. O escudo do Maldrax. Muito bom. Dropamos vários nada. O cara dropou um cajado, mano. Meu Deus. Com engaixo de 146. O... O Monk. Ah, ele vai precisar. Droga. Mas é isso, guys. O que vocês acharam? Vamos sair do grupo de instância aqui. E... Eu queria falar pra vocês que o Mago Gelidon é um boneco muito gostoso. Meio roubado. Às vezes estão meio roubado. Porque, né? Você não consegue se movimentar muito contra ele. Mas existem alguns counters, né? Por exemplo, você tá lutando contra o Paladino. O Paladino pode usar aquela mão da liberdade lá. E sair descendo uma chata na sua cabeça. Mas... A galera me perguntou na live um mage... Um caster que seja divertido jogar. Esse vídeo é pra você, então. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Lembrando que eu posso estar online na Twitch agora. Não é certeza. Mas eu acredito que esteja. Eu vou fazer uma livezinha de umas 3 horas na parte da tarde na Twitch. E depois eu volto aqui no YouTube na noite. Pra terminar. Pra fazer mais uma live com vocês aqui da galera do YouTube. Então, beleza. Um beijo pra todo mundo. Obrigado por terem assistido, mano. Estamos juntos. E até mais. Até mais. Valeu. Nois.